O Dorival Júnior, que tem para o gol Alisson, Bento e Ederson, surpresa zero, que tem como laterais o Danilo, o Wanderson, o Abner, pela primeira vez convocados, a volta do Bremer, o Militão, o Gabriel Magalhães e o Marquinhos. Para o meio campo, André, Bruno Guimarães, Gerson, Paquetá e Rodrigo, não briguem comigo. Foi convocado como meio. Ah, mas é um atacante. Pergunta para o Dorival, ele convocou o Rodrigo como meia. E como atacantes, Hendrick, Igor Jesus, novidade, Martinelli de volta à seleção, jogador do Arsenal, Luiz Henrique, Rafinha, que estava suspenso de um dos dois últimos jogos na última data FIFA e por isso ficou de fora, segundo alegava a CBF, Savinho e Vinícius Júnior. Essa é a lista anunciada há pouco, diria que com duas grandes novidades. O Abner, de lateral, jogador do Lyon, e o Igor Jesus, como centroavante, confirmada, portanto, a lesão do João Pedro. Se machucou na última rodada do campeonato inglês, fica de fora e Igor Jesus aproveita a chance e é chamado. Maestro, o que você achou da convocação como um todo? Não tinha muito como fugir dessa convocação. O retorno do Rafinha, eu acho que era lógico, em função até do que ele vem fazendo no Barcelona. O Abner, não sei se... até porque não acompanhei muitos jogos dele pelo Lyon. O Wanderson precisava ser testado mais, como laterais. Esses dois laterais, né? Meio campo ele tirou o João Gomes, né? Quer dizer, com isso vai ter a possibilidade, inclusive, de fazer o meio campo com o Paquetá um pouco mais atrás. Aliás, foi uma ótima pergunta do Martim Fernandes sobre a utilização do Paquetá, respondida pelo Dorival claramente, que vai utilizar o Paquetá mais recuado. Eu acho que isso em função exatamente dos dois adversários da seleção nesse próximo jogo. Ele tem essa possibilidade de colocar o meio campo um pouco mais ofensivo. E eu gosto do Rodrigo pelo bem, você vê? Porque ele talvez seja o jogador que naquela... no mano a mano, né? Quando ele dribla um jogador, que se desmonta um pouco o sistema defensivo adversário quando está marcado. A gente precisa desse tipo de jogador. E só quem fazia isso na seleção era o Neymar. Você não tem praticamente nenhum driblador nessa função. Aí o Rodrigo consegue fazer bem isso, né? Muitas vezes no real ele sai da ponta, ele vai para o meio para fazer esse tipo de... Mas aí são mecanismos de time que estão muito mais ajustados. A gente tem dois adversários que estão lá no final da tabela. A gente precisa realmente fazer os resultados plenos, né? Para primeiro dar uma respirada, né? E a questão do desempenho não é somente o resultado, né? Porque a gente... pelo que a gente viu contra o Paraguai, realmente a gente ficou devendo e muito. E como vocês viram também na convocação, está desenhado que o Neymar só volta a jogar pelo clube dele em janeiro. E, portanto, só poderá ser utilizado pela seleção. Se voltar bem, se conseguir jogar com desenvoltura na data FIFA de março do ano que vem. Até lá a seleção segue se virando sem o nosso camisa 10. Lédio Carmona, o que você achou da lista? Ah, eu achei uma lista sem muita surpresa. Na verdade, a novidade mesmo são o Abner, que é um bom lateral. É um bom lateral. Fez quatro ótimas temporadas no Atlético Paranaense. Foi revelado pela Ponte Preta. Ano passado ele jogou no Betis. Ele jogou muito, muito quantitativamente. E até bem, porque ele jogou 45 jogos na temporada. E está no Lyon. No Lyon eu ainda não acompanhei esse ano. Mas é uma tentativa boa com o Abner. O Wanderson volta à seleção. Já foi convocado algumas vezes. Mostra como ele está com problema de lateral. Ele vai... É pelo Dorival ou é a primeira vez? Ele vai fazendo... É, com certeza. Vai fazendo tentativa e erro. Ele vai buscando soluções ali. O próprio Arana, na lateral esquerda, não é absoluto. Está jogando porque ele não consegue achar soluções. E o absoluto é o Danilo, né? Impressionante como o Dorival... Danilo é o líder da seleção. Tem o Danilo como homem de confiança. É o líder da seleção. É o comandante da seleção. Quando a coisa aperta, ele leva o Danilo para o coletivo. Um nome que não tem sido falado, mas que merece muito voltar, é o Bremer. O Bremer é um dos melhores zagueiros hoje na Europa. Está jogando muito bem na Juventus. E muito provavelmente, no meu caso, eu escalaria ele com o Gabriel Magalhães como titular. Igor Jesus é uma realidade. Rapaz, Militão e Marquinhos no banco. Eu sim. Eu acho que hoje os dois merecem ser titular. O Gabriel Magalhães eu nem discuto. Principalmente no Arsenal. Na seleção, ele joga... Ele ainda não é o mesmo jogador do Arsenal. Pô, o que ele fez contra o City domingo, ele fez um jogaço contra o City. Não só pelo gol. Como ele se impõe defensivamente e na frente. Eles estão que são dois zagueiros canhotos, né? É, mas teria que ter uma adaptação. Por isso que o Militão tem mais vantagem. E ele chamou sete atacantes e ele deixou claro que o Rafinha é uma opção de meio. Seria uma baita mudança, que a zaga dele, para mim, claramente, é Militão e Marquinhos, né? Mas o Marquinhos, ele não ia jogar nesse jogo contra o primeiro jogo contra o Equador, não. Ele jogou por lesão. Na verdade, ele ia jogar com Militão e Magalhães. O Marquinhos não ia jogar com... Se ele é a era do rival, o Marquinhos tem jogado. Não é, mas ele não ia jogar o Marquinhos. O Marquinhos teve uma queda de rendimento desde a temporada passada. Dá para saber também, porque ele mudou muito os times nos treinos, né? Pelo menos no primeiro treino, não era titular, mas ele mexeu muito nos treinos. Durante a era do rival, o Marquinhos é um titular. O Militão se machucou, aí o Marquinhos ficou no time. O Militão foi cortado e acabou não... Mas eu achei um bom grupo. Sete atacantes, vamos ver quem vai ser o nove, né? Se ele começa com o Henry ou se ele vai já botar o Igor Jesus de saída. Imagina que ele vai começar com o Henry. É o cardápio. O cardápio é esse. É, não me desperta a sustentação. E a outra surpresa, e uma outra surpresa, que também não chamou muita atenção, foi até comentada na coletiva, pela primeira vez o João Gomes não foi chamado pelo Dorival. Tem algum embate com comentaristas aqui da casa, como o Pedro, de que... Não, de que a geração é muito boa, de que a geração... Não, acho que é o que temos. Só é o que tem, cara. É o que temos. Não é excepcional, mas acho que também não é o nível lá embaixo do que estão jogando. Eu acho que pode jogar mais, não é só isso. Eu parto do princípio, Lédio, é o seguinte, você pode ter um time, como é esse time, mas ele precisa ter um jogo de conjunto, um jogo coletivo melhor. Porque aí a gente divide aquela história, aí a individualidade vai aparecer. O problema é que no nosso jogo coletivo, a gente tem apresentado, tem desempenhado muito pouco, André. Concordo. Entendeu? Abaixo até da qualidade, que pra mim é só regular da nossa geração. Porque se você for olhar dentro dessa lista aí, 95% desses jogadores, eles são protagonistas dos seus times. Não é possível quando você junta que isso não dê liga. Tem que dar liga uma hora. É por isso que o Dorival fala sempre pra frente. Mas nós tivemos 24 sessões de treinamento, eu acho que na Copa América. Foi. E não tivemos, né, Lédio? Se a gente olhar... Um desempenho legal, como deveria ter pela quantidade de treinamentos. Se a gente olhar pra espinha dorsal da seleção brasileira, os principais jogadores são jogadores de destaques em grandes clubes do futebol europeu, da elite da elite do futebol mundial. Então, assim, eu acho que a nossa seleção, ela não é a melhor seleção do mundo em termos de nomes, mas eu acho que a gente tá colocado ali nas primeiras prateleiras, sem sombra de dúvidas. É destacar aqui um nome... Eu questiono um pouco isso, Pedro. Você acha que o Paquetá é a elite da elite do futebol mundial? O Paquetá... O André, o Gerson, o Bruno Guimarães... Então, o Paquetá era pra estar no Manchester City, se não fosse a questão do caso de aposta. Ah, mas não está. O Bruno Guimarães não tá, mas assim, se esse jogador, o melhor treinador do, sei lá, dos últimos... da última era, esse cara olha pro Paquetá e acha que esse cara tem potencial pra estar hoje no que eu entendo que é o melhor time do mundo, esse cara não é um cara mais ou menos, é um jogador de altíssimo potencial. O Bruno Guimarães agora, por exemplo, tá sendo tido, cotado pra ser, contratado pra ser o substituto do Rodri, pelo Manchester City, tá na lista. Então, assim, cara, são jogadores... O Rodri é elite do futebol mundial. Exato, então... Nós não temos um jogador dessa posição como o Rodri. O Guardiola, olha... O Rodri tem chance de ser eleito melhor do mundo. É isso. Oi? O Rodri tem chance de ser eleito. Mas assim, o Guardiola, olha... O Vinícius Júnior, eu acho que é um protagonista, sem nenhuma dúvida. Assim, quando a gente fala que nossos jogadores são protagonistas, o Vinícius Júnior, ele é o protagonista da temporada. O Rodrigo é o protagonista. O Rodrigo é o protagonista. Então, mas é isso que eu tô citando agora. O Guardiola olha pro time dele, que é o melhor time do mundo, e o Bruno Guimarães tá sendo cotado pra ser contratado pra ser substituto do melhor jogador. Eu só acho que a gente não tem, assim, tantos protagonistas. O Rafinha tá começando a ser um protagonista. O Rafinha é o cara de destaque no Barcelona. Então, assim, a gente tem... Na minha visão, por isso que quando eu olho a lista, assim, eu acho... O time cujo o grande protagonista é o Lamine Amal. O grande jogador. E o Lewandowski, né? O Rafinha tem sido um bom jogador. Mas, assim, pro Mali... Por isso que eu acho que, assim, que a gente olha pra lista da seleção brasileira, e eu tenho dificuldade, assim, de criticar a lista, porque eu acho que estão sendo... Pra mim, tá longe de ser... O problema tá longe de ser nome. É isso aí. O problema é trabalho. O problema é desenvolvimento de bons valores num trabalho coletivo. O único nome, assim, que eu... Que não tá na lista, que eu levaria, é o Ian Couto, lateral direito, que não esteve na última convocação, porque tava machucado. Não sei se continua. É, ele levou... Não, não continua, porque ele, inclusive, entrou... O João Pedro tá machucado. O Ian Couto, inclusive, entrou em jogo do Dortmund pela Liga dos Campeões. É. Que é um lateral direito que fez uma temporada incrível no ano passado, na temporada passada pelo Girona. Foi convocado pelo... Foi contratado pelo Dortmund, atual finalista da Liga dos Campeões, e tá entrando pra disputar espaço. Então, assim, a gente fala numa questão da ausência, de escassez de laterais. Eu acho que é um jogador que tem potencial pra... Chegando, principalmente, no futebol alemão, que é um futebol muito forte, no time grande do futebol alemão, que é o Dortmund. Eu acho que é um jogador que, sendo desenvolvido, ele tem que tá sendo convocado, tem que tá sendo observado de muito perto, porque nessa escassez de laterais é um cara que tem potencial pra, de repente, futuramente, tá pegando até a titularidade dessa seleção brasileira. E o Abner, ele foi convocado... Ele foi campeão olímpico em 2021 com a seleção brasileira em Tóquio, convocado pelo André Jardim. E o Wanderson tem dois jogos pela seleção brasileira, do ano passado, em 2023, mas convocado ainda pelo Ramon Menezes. Mas entrando em final de jogo, em dois jogos, tem apenas seis minutos jogados. O que é indiscutível é que a gente não é a quinta melhor geração da América do Sul. A gente estar em quinto, peço que a gente coloque, por favor, a classificação, é claramente, aí acho que não tem como discutir, claramente, abaixo do que a gente pode entregar em nível local. A Argentina, nesse momento, vai confirmando que é a grande seleção do continente, campeão do mundo, bicampeão da América. A Colômbia, pra mim, é hoje, disputa com a Argentina, o melhor futebol do continente, tá passos na nossa frente em termos de rendimento. O Uruguai, que nos derrotou com muita autoridade, é o terceiro. O Equador, que hoje sou obrigado a dizer, tem jogado melhor do que o Brasil, na média, é o quarto, e o Equador perdeu três pontos por punição, então, assim, pontos conquistados, o Equador teria quatro a mais do que o Brasil, mas como ele foi punido, ele fica com onze. E aí vem o Brasil empatado com a Venezuela, com quem ficamos no um a um na partida aqui em Cuiabá, que é a partida na qual o Neymar se lesionou. Vejam que é uma rodada de risco do Brasil. É muito difícil, eu sei, mas é sempre uma rodada de risco, porque a gente tá ali na beira da zona de classificação, e eu coloco os jogos das duas próximas rodadas de eliminatórias sul-americanas na sua tela. A Bolívia vai receber a Colômbia, se vira aí, Colômbia, pra jogar lá em... Acima de La Paz, né? No município de El Alto. É. Equador recebe o Paraguai. Venezuela e Argentina prometem ser uma grande partida. Chile e Brasil, dá perfeitamente pra ganhar do Chile lá, né? Olha... Dá pra ganhar, né? Tem que ganhar. Paraguai dá pra ganhar. Dá pra ganhar, eu sei, eu sei, gente, mas assim... O Chile também tem que sair do morado. Eu sei. Ué, vocês não estão dizendo que tá tudo bem com a nossa geração? Eu não. Eu tô excluindo que... A geração é boa, agora tudo bem tá bom antes de estar bem. Que temos um jogo. Que temos um jogo e Uruguai, e depois a gente vai ter as seguintes partidas fechando a próxima data FIFA. Na véspera de uma semana que ainda não está definida, o que a gente vai ter exatamente, né? Então eu vou ler pra vocês os outros jogos da data FIFA, já já, peraí. Continue falando, por favor. Eu queria falar sobre o Igor Jesus. Falei. Porque, assim, o Dorival até foi muito bem perguntado pro Dorival na coletiva, ele meio que se desviou de responder, acho que até de maneira correta com relação à convocação do Igor Jesus significar pros jogadores, tanto que estão no futebol brasileiro, os mais jovens, ou até os próprios jogadores que estão atuando fora do futebol brasileiro, que um retorno... uma mensagem no sentido de retorno ao futebol brasileiro pode aproximar esses jogadores, principalmente os que não estão na primeira prateleira do futebol mundial, se poderia aproximar esses jogadores da seleção brasileira. E eu acho que o caso do Igor Jesus é, de certa forma, uma mensagem, porque é um jogador que chegou ao futebol brasileiro, ele tem 17 jogos com a camisa do Botafogo e 6 gols marcados e uma assistência. E, assim, é uma convocação que é meteórica, porque, assim, obviamente, fala muito pela questão da escassez de jogadores pra posição de centroavante, mas, assim, um jogador que tem uma tiragem muito curta, obviamente, performou pra isso, teve desempenhos pra isso, pra chamar a atenção de uma seleção brasileira, mas se o Dorival se furtou de responder, na minha opinião, é uma mensagem, sim, tanto pra quem tá lá fora, quanto pra quem tá aqui visando o futebol. Depois da nona rodada que a gente exibiu, a data FIFA fecha com, no dia 15, terça-feira, Colômbia e Chile, Paraguai e Venezuela, Uruguai e Equador, Argentina e Bolívia, Brasil e Peru. Esse, sim, é um jogo... E o Brasil é bem favorito. Olha, apesar de... Tem que somar seis pontos, né? Eu sei que tem, mas eu não acho que seja tão simples. Não, simples não é, né, cara? Fica desesperado. A gente não ganhou da Costa Rica. A gente não ganhou da Costa Rica na Copa América. Sim, simples não é. O Brasil não colocou quatro brasileiros só, que jogam aqui, Arana, Gerson e os dois do Botafogo. Luiz Henrique e o Igor Jesus, quatro. Agora eu vou fazer uma pergunta pra vocês, pra mesa. A Argentina, você falou da Argentina, a Argentina o grupo é fechado, mas dificilmente ele mexe no grupo. Se o Thiago Almada, ele não convoca o Thiago Almada, o Scaloni, pode convocar agora. Normalmente ele não convoca desde a Copa. Ele é campeão mundial, o Thiago Almada. Se ele fosse brasileiro, ele já não teria sido convocado. Correndo, né? E o Garro? Eu acho que também teria sido convocado, mas eu acho que o Thiago Almada é mais jogador. Tanto que esteve no grupo o campeão mundial. Mas vocês não acham que eles teriam sido convocados já? Bem possível. A Argentina não convoca. Bem possível. É por causa da questão de quem tá lá, né? De um espaço pra esses dois jogadores. Eu acho que eles, futuramente, vão estar fazendo parte desse elenco. Mas como ele muda muito pouco, né? Muito pouco. Você vê, não somente entre os convocados, mas também entre os onze. Praticamente as substituições do Scaloni, elas são sempre, né? Sai Macalhes, tenta Depô. Aí volta de bala. Tenta Cunha. Quer dizer, ele tem... Por quê? Porque o grupo já tá fechado. Coisa que a gente... E entrosado, né? É. E inchado e entrosado. O futebol que a Argentina jogou, principalmente nas últimas partidas, foi um futebol vistoso, que dá prazer de você ver. Quer dizer, eles não fazem força pra jogar. Os jogos são bons, né? A gente tava lá no Defensores de Del Chaco, vendo o jogo da Colômbia, antes do jogo do Brasil. Foi um jogo bom, cara. Naquele calor de Barranquira, a gente... Eu não tô falando isso pra alacar, nem pra causar. O Brasil hoje tá brigando pelo quarto futebol do continente. É. A Argentina, claramente... A gente pode rodar algumas informações da Era Dorival. É um time melhor que o nosso hoje. Vai. Pô, a Colômbia, claramente, joga um futebol melhor que o nosso. O Uruguai completa o item. E a gente tá ali no bolo, com o Equador, com a Venezuela, com quem empatamos aqui, pra hoje ser o quarto rendimento do continente. Essa é a nossa realidade. Não o nosso potencial. O Paraguai é desastroso. Por isso que a derrota do Paraguai é desastrosa. A gente viu agora na Eurocopa um exemplo, talvez, o maior, mais perfeito, da... O que eu considero a melhor geração hoje do futebol mundial, que apresentou um futebol fraquíssimo que foi a Inglaterra. Por quê? Porque era um punhado de excelentes jogadores, mas não tinha conjunto, não tinha um jogo coletivo, não tinha... E alguém vai duvidar aqui que a geração da Inglaterra, o time da Inglaterra, 11, 15 jogadores ali, incríveis, fantásticos? Ninguém duvida, mas não era um time. E acho que é isso que a seleção brasileira tem que focar. Acho que a gente precisa focar no desenvolvimento do trabalho. Formar um grupo de bons jogadores, transformar isso à altura, coletivamente, do que a seleção brasileira tem. Ainda pega um Paraguai, metendo um três dedos... É... Fazer um golaço. Nós tomamos um golaço da Venezuela, tomamos um golaço do Paraguai, tomamos Olé da Colômbia. Uruguai. Olé do Uruguai, Olé do Paraguai. Essa eliminatória é feia pra caramba. Como... Não sei se feia, acho que melancólica, né? Melancólica... Ou constrangedora. Ou constrangedora é o termo que a gente usou. Usamos melancólica pra se referir... Melancólica eu gostei. A despedida do Flamengo na Libertadores. Melancólica, né?